Olá, o Dia News está entrando no ar e você confere comigo os destaques desta edição. Mulher é morta no bairro Monte Castelo ao chegar em casa na madrugada desta quarta-feira. 88% da população público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe no estado do Piauí foi imunizada. E mais, você vai saber tudo o que abre e fecha durante o jogo do Brasil e Sérvia aqui em Teresina. Hoje é quarta-feira, dia 27 de junho de 2018 e o seu Boletinho Dia News está entrando no ar. Boa tarde. Uma mulher foi morta no bairro Monte Castelo na madrugada desta quarta-feira. Ela foi abordada no momento em que chegava em casa. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, que é a tentativa de roubo seguida de morte. A vítima fatal foi identificada como Tânia Alves, do nascimento, de 50 anos. Ela estava neste carro, acompanhada de mais duas mulheres. Segundo os depoimentos, o crime ocorreu por volta de duas horas da madrugada. A vítima conduzia o veículo e teria se assustado com a abordagem dos assaltantes. Tânia Alves, do nascimento, esboçou reação ao assalto e foi baleada no olho, morrendo na hora, no local. Nenhum valor ou pertence foi subtraído. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Teresina. E ontem nós recebemos aqui em nosso Boletinho Dia News a participação do nosso repórter de política do jornal Dia, Breno Cavalcante. Ele está de volta para nos falar como tem sido a repercussão da notícia de que PP não disputa mais a vaga de vice-governador na chapa de Wellington Dias. Boa tarde, Breno. Seja bem-vindo à nossa edição. Tudo bem? Boa tarde, Lívio. Como tem sido a repercussão, Breno? Ontem fomos até a LEP, repercutiu o anúncio feito pelo PP na manhã de ontem de desistir da vaga de vice na chapa do governador Wellington Dias. Nós conversamos com o deputado João Madison, uma das principais lideranças do MDB, que afirmou que a atitude do PP foi uma atitude nobre e teceu elogios ao trabalho do senador Centro Nogueira no Congresso Nacional. E disse que o partido agora, o MDB, estará empenhado na candidatura do senador à reeleição. Nós tivemos também algumas reações do Partido dos Trabalhadores? Sim, Lívio. Ontem também conversamos com o Francisco Lima, que é líder da bancada governista na LEP. Ele falou que sem o PP no paro para disputar a vaga de vice, o trabalho do governador fica mais fácil para compor a sua chapa majoritária. Nós estaremos de olho acompanhando estes trabalhos do governador Wellington Dias na composição de sua chapa. Mas, de acordo com o próprio chefe do executivo do estado do Piauí, esta decisão deve ser apenas anunciada na época das convenções partidárias. Estaremos de olho. Obrigado, Breno. Até a próxima. E o ex-secretário da Fazenda do estado do Piauí, Rafael Fonteles, se afastou do cargo para ser submetido a um tratamento de saúde. Ele passou por uma cirurgia na coluna para tratar uma hérnia de disco. Rafael Fonteles foi para o estado de São Paulo e, de acordo com o boletim médico da equipe que tratou dele, ele foi submetido a uma cirurgia que ocorreu normalmente como previsto pela equipe. Mas Rafael ficará afastado de suas atividades normais por 75 dias para se recuperar do procedimento cirúrgico. O portal o dia.com é notícia em tempo real para vocês. Já estamos aqui com Nayara Felizar, coordenadora do portal, trazendo informações em tempo real para a gente. Tudo bem, Nayara? Boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, Liv. Quais são as notícias, os destaques do portal para a gente hoje? Nós temos hoje o resultado do julgamento do Chie, que foi acusado por uma chacina ocorrida em 2014, que teve como resultado a morte de 5 pessoas e uma tentativa de homicídio. Isso lá em São Miguel do Tapuio, não é? Em São Miguel do Tapuio. Às 21 horas de ontem, depois de 12 horas de julgamento, o juiz Leonardo Brasileiro proferiu a sentença. Foi, ele foi acusado, aliás, ele foi sentenciado a 112 anos de prisão em regime fechado. Esse resultado, essa sentença é uma soma das sete, das sentenças pelos 5 homicídios e por uma tentativa de homicídio. O juiz também descartou a tese da defesa de instabilidade psicológica. Muito bem, nesse caso, Nayara, ele já estava 4 anos preso, não é? Ok. Então, esses 4 anos são descontados dos 102, você sabe me dizer? São descontados. Ele já saiu do fórum, direto para a penitenciária, onde vai concluir a pena. Ok. Mais informações? Mais informações no portal dia.com. Muito obrigado pela sua participação. Bom trabalho pra você, Nayara. Pra você também. Obrigado. E dados atualizados da Secretaria de Estado da Saúde aqui do Piauí, mostra que 88% do público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe no ano de 2018 foi imunizado aqui no Piauí. Foram ao todo 606 mil pessoas imunizadas. A campanha se encerrou no dia 22 de junho e não será mais prorrogada. E no próximo bloco, você confere, saiba o que abre e o que fecha durante o jogo Brasil e Sérvia, na tarde desta quarta-feira. E mais, no CEP começa a divulgar os cartões de informação para o concurso da Polícia Civil do Estado do Piauí. O Dia TV, afiliado à RedeTV no Estado do Piauí. Voltamos já. O Dia TV, afiliado à RedeTV no Estado do Piauí.